E aí galera, olha onde nós estamos agora em UFRJ Prédio CD. Não falamos que iríamos invadir a prova de AGS, estamos aqui agora, vamos dar uma volta, conversar com alguns alunos, ver a expectativa. Se tiver algum pai nervoso, alguém chorando, vamos detalhar tudo objetivamente. Vem comigo. A turma de vocês é o quê? Caxias ou Alagoaço? Caxias. Caxias, né? Sensacional. Qual a expectativa para a prova? Fala aí. Caxias. As melhores? Estão se sentindo preparadas? Sim. Beleza, né? Aguinha hidratada, isso é fundamental, já está comendo também, né? Caramba, muito bom. Gente, boa prova para vocês. Acredito que não está faltando nada. Só marcar o cartel resposta. Exatamente. Legal? Um beijo, gente. Um beijo. Tchau. Vem comigo, vamos procurar mais. Aqui, ó, nossa aluna exemplar. Turma do SAD começou no início do ano, está com uma pegada muito boa. Ficou participando todos os projetos, ministrando todas as aulas, participando. Está preparada, querida? Fala, está preparada, né? Cara, é pior que eu acompanhei você desde o iniciozinho, que você ficava meio perdido, depois você foi pegando e começou a não faltar, a chegar no horário comprometido, né? Faz a diferença o estudo, não faz? Faz. E obrigada por tudo que você fez por mim. Dá nada, meu amor. O curso de profissão está sempre aí, ó. Essa é a nossa proposta, gente. O curso de profissão, ele é um caminho. As pessoas chegam buscando o seu sonho, e nós só buscamos, junto com vocês, essa realização. Mas o trabalho é todo seu, tá, querida? Obrigada. Fica com Deus. Olha só quem está sentado ali, ó. Tem três meninas. Da turma da noite. Olha só. Sade. Turma nova. Começando agora, Maria Clara. Sensacional. Essa daqui, ó. Atenção, hein? Essa daqui é a tua última prova, né? É a última prova. E ela também está numa pegada fortíssima. Porque é tipo assim, ó. Ou é tudo, ou é nada. E vai ser o quê? Vai ser tudo. É tudo, quer dizer, não tem nem duas opções, né? É uma única opção. Ou é tudo, ou é tudo. Estão preparadas? Com o eletrônico. Maravilhoso. É maravilhoso. Você achou que está faltando o quê? Fala, pode abrir o coração. O que está faltando? Quanto tempo, mas agora tem demais. Olha que interessante, hein? O que está faltando é o tempo. Mas o tempo, nós temos que ser o senhor do tempo e criar nossas oportunidades. O que não for por imediato, será daqui pra frente um pouquinho. É só uma questão de esperança, não é isso? Estão com esperança? Estão com esperança? Estão com esperança, gente. É tudo de bom. Para aquele que quer realizar seu sonho, hein? O curso de proteção está aqui para isso. Gente, boa prova, Maria Clara. Estão com esperança, pretona. Estamos juntos, hein? No final da prova, vamos estar fazendo gabarito, tá ok? Valeu, galera. Vamos lá, vamos buscar mais quem? É seu pai? Quero contigo também. Ai, obrigada. Essa daqui é a Inara, aluna exemplar, sensacional, meu orgulho. Tudo bom, Inara? Oi, Inara, né? Prazer, André Luiz. Isso aqui é uma das promessas que nós temos, né? Eu estou muito feliz, tá? Pela tua performance. Porque você era síndrome, às vezes. Você estudava com afinco, sempre, né? Agora só para dar um resultado, né, Inara? O que você tem para dizer? Qual é o seu espírito de papaprova, está tranquila? A primeira coisa que a gente tem que fazer é a nossa parte. A minha parte, eu já fiz. Eu vou fazer tudo que eu possa fazer lá dentro e é só esperar o resultado. Seja bem da vontade de ter na nossa vida. O senhor. Beleza. Amém a turma aí que foi dito, tá legal? Galera, curso de progressão, dando continuidade. Vou marcar esse rosto que vai dar certo. Eu confio. E aí, Inara? Fábio Arruda, mestre da administração. Quem você está esperando a prova, Fabinho? Estou muito confiante com os nossos alunos. Todos eles estão muito bem preparados. E o 01 vai ser nosso. Com certeza também que essa expectativa, né? Os convocados são nossos. Caraca, com certeza. A gente está acostumado a visualizar o aluno dedicado e está acostumado a ver o resultado acontecendo diante do trabalho desses alunos. E esse ano, principalmente, né? A gente está vendo alguns alunos como um destaque em relação a todas as outras unidades. Então, eu acredito que essa prova vai ser a prova do 01. administração, não é não, Fabinho? Eu estou com certeza. Caraca, abraço. Muito contente para você, tá? Tudo de bom. Um abraço. Um abraço. Aí, pessoal. Estamos aqui com a equipe da Ilha, ó. Professor Guerreiro, professor de Direito. E aí, como é que você acha que é a expectativa com relação a disciplina de Direito para essa prova, Guerreiro? A prova vai vir tranquila. O pessoal está preparado. Mesmo que a prova venha mais aprofundada em Direito, a galera está aí preparada para arrebentar, para gavaritar. Alunos assinam. Esse aqui eu estava lá no Projeto, em Nova Iguaçu. Gostei de ver, gostei de ver o pessoal correndo atrás. Muito satisfeito com vocês, gente. Vocês acham que o curso de Progressão fez uma diferença? Sim, sim. Diferença, né? Legal, gente. Aí, ó. Boa prova para vocês, Brilho. Boa prova, Grilho. Guerreiro, parabéns pelo trabalho. Ex-aluno do Progressão. Ex-aluno do Progressão. Luz e Sagenda Fábio. Aí, ó. Está vendo? Ex-aluno, classificado, aprovado, virou professor, vestiu a camisa, então transformando outras vidas, hein? Exatamente. Um abraço. Isso aqui é a namorada. É a namorada e o namorado. Dá um foco no namorado fugindo ali, ó. É isso aí. O que é legal da vida dos dois? Se conheceram no curso, né? Se conheceram no curso. Junto com o estudo, começaram a um relacionamento, a namorar. Eu fui dos últimos a saber, porque eu falava que é assim, tu lembra? Eu falava assim, caraca, esses dois estão sempre juntinhos, né? E tal. Aí o pessoal, Brilho, seu namorado já quer pedir para namorar em casa. Eu falei, mentira. Caraca, porque sentavam junto, compartilhavam o material. Era um material único, às vezes, para os dois estarem estudando. Sala de estudo, sala de aula. Quer dizer, foi muito bom, porque além do estudo da possibilidade de um futuro melhor, vocês se conheceram e tem um relacionamento afetivo, né? Muito, cara. Isso é muito, né? Porque um quando está fraquinho, puxa a orelha do outro, não é isso? Tem qualidade. Mas você acha o que fez a diferença, além do ter conhecido o namorado, né? O que fez a diferença para hoje? Você está sentindo mais segura que esse sorriso no rosto na véspera da prova. Na véspera não, na hora da prova. Eu acho que foi a confiança dos professores que trouxeram e que trouxeram para a gente, né? Porque eu achei essa confiança na sala de aula, de professores que realmente acreditavam. Igual você, pegava no pé. E aí, trouxe a folhinha. Não, vai lá embaixo, vai te dar o dinheiro, você vai lá embaixo pegar a folhinha. Então isso nos incentiva a estudar e aí você querer um futuro melhor. Ah, que bom, né? O que é que você vai para a prova agora? Minha ansiedade total, mas confiança também. Vocês são os melhores no mundo. Obrigado. Não escutei, nós somos o quê? Vocês são os melhores. Ai, vocês. E o que é legal é porque ela trabalha e estuda. Ela mudou já de trabalho, voltou agora para o turno da tarde, faz o curso de manhã, tenta fazer todos os projetos e chega a tarde e inventa. Inventa disso. Ela vai ser mandada embora, mas não tem problema. Porque vai agora ser um membro da Força Aérea Brasileira, né? Cara, eu estou muito contente por essa tua luta, por essa tua batida, sabe? Estou confiando muito em você, muito mesmo. Eu acho que faz parte disso. Ah, obrigado, querida. Boa prova, tá? Obrigada. Dá um close. Bacana. Eu quero que você abra o seu coração e conte, inclusive, a história dessa camisa. Essa aqui é Juliana. É aluna de Nova Iguaçu. É uma das promessas também do top de linha da aprovação. Não chora, não. Eu quero que você conte a história dessa camisa. Por que você veio com essa camisa? A Mariana lá, ó. Já viu ela? Mentira! Vem cá, Mariana, vem cá. A Mariana também foi nossa aluna, aprovada, ano passado. Vem cá. Ó, vocês vão achar... Deixa eu dar um abraço. Meu amor, tudo bem com vocês? Vocês vão achar que a câmera está dobrada, né? Mas não está dobrada, não, ó. São irmãs Mariana e Juliana. Mariana vai fazer a prova, você foi aprovada. Ah, eu sou Mariana, né? Não, Juliana vai fazer a prova, ela foi aprovada também. Confunde, né? É pra nós. Por que você veio com essa camisa? Vim, pra dar sorte. Por quê? O que ela me deu ontem, achei que seria legal. Essa camisa é de Guará, né? É, das Olimpíadas. Olimpíada de Guará. Hoje ela está lá na escola, né? Vai sair, a formatura vai ser? 30 de novembro. 30 de novembro. E a Juliana vai entrar quando pra escola? É, em janeiro. Em janeiro, né? Sensacional. Promessa Total. Fala qual foi o momento que despertou realmente eu tenho que ir. Quando ela passou. Olha que interessante. Porque a Ju pertenceu à mesma turma. Ela estava focada. Ela semi-focada. Chegou o momento que a Mariana passou e a Juliana não passou. Esse foi o grande separador de águas? Foi, foi. Deu uma despertada e achei que não era possível. Aí quando ela passou, pensei. Pô, se ela pode, se ela consegue, eu também consigo. É possível. Ah, eu me dediquei e agora... Caraca, né? Eu só aparei no teu quarto. A única coisa que sobrou foi o recato dela, não foi? Caraca. E o que é legal, porque a irmã nunca deixou de incentivar, mesmo na escola. Ela fala, Mariana, vai lá. Juliana, vai lá. Não acredita. Juliana, faz isso, faz aquilo. E a Juliana é participativa em todos os projetos. Ela assiste a aula da manhã, fica na sala de estudo, assiste a aula da noite. Ninguém mais aguenta a tua casa. O teu destino realmente é guarda-te, tá? Agora, cara, eu estou muito feliz por você. Muito feliz por você que nós participei da tua vida, né? Nesse momento, agora você... Ela vai te aturar na PPE. Vai me aturar, né? Pela PPE. Acabou se transformando numa filha, acabou? Ai, te amo. Eu te amo demais, cara, tá? Boa prova, vai dar tudo certo. Obrigada você também por aceitar meus sugestões. Tá ok? Gente, sucesso, hein? Eu vou direito e diz comigo, eu serei. Eu serei. Tá fraco, tá fraco, tá fraco. Eu serei. Eu serei. Eu serei. Eu serei. Eu tô. Eu serei. Força Aérea. Da Força Aérea. Hoje é o seu dia. Brasileira. Brasileira. Eu serei. Eu serei. Eu serei. Serei. Força Aérea. Da Força Aérea. Brasileira. 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 A aprovação vai acontecer hoje? Sim. A aprovação vai acontecer hoje? Sim. A aprovação vai acontecer hoje? Sim. Então viva a aprovação! A aprovação! A aprovação vai acontecer hoje? É muito boa a foto, tá bom? Querida, você tem que ter fé, você tem que ter esperança, porque vai dar tudo certo. Você estabiliza as aulas, você está amparada, temos uma barraquinha ali, está com água, está com um lanchinho para você querer. Tudo bom, querida? Maravilhoso? Não se estabiliza não, acredita. Aqui é só mais uma etapa de todo o processo que você está fazendo. Você entrou agora em janeiro, né? Por favor, 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 por favor. Super Sádio. Confia, Super Sádio, Super Sádio, tá bom? Vai dar tudo certo, tá bom? Obrigada. Tá bom? Uma desejinha mais boa. Tá bom, obrigado. Vamos lá, vamos lá. Vai dar tudo certo, tá bom? Tá bom. E aí, Play, qual a expectativa para a prova? Estou muito nervoso. Estou muito nervoso. Estou muito nervoso? É minha segunda vez, mas acho que agora vai dar certo. Tá, cara, mas eu vi a tua dedicação lá, sempre presente nas aulas. A gente acha que vai estar tudo certo. Confio muito em você. Tá legal? Obrigado. Beleza? E aí, a nossa professora caixanheira do Nega Portuguesa? Pessoal, tudo bem? Qual é a expectativa? A gente está aí fazendo o acompanhamento final aí. E a expectativa é só a vitória. Só a vitória. Show. Fica com Deus, tá? Fica com Deus, querida. Beleza, meu amor? Está ontem melhor aí. Não, tá bom? Apesar de que tem oito minutos por ele, ela faz tudo bom da volta. Obrigada. Obrigada. Gorgulhando, né? É isso aí. Tudo bom? Maravilhoso? E aí? E aí? E aí? E aí? Com certeza, tá? É uma alimentação. Amém. Tchau, professor. Frei, total? Total. É a luta total lá na ira do governador, aprovada a ira do governador. Como é que tá lá na escola, Frei? Tá aí, tá... Uma emoção, cara, de... Pô, preeniciar tudo que a gente fez, né? Três anos aí de luta e, finalmente, quando você consegue, né? Você vê, pô, olha pra trás e, pô, valeu a pena. Com certeza, né? O negócio é não desistir, né? E você, cara, até hoje eu sinto você na sala de aula porque você é uma mensagem de esperança, irmão. Porque você fez, não conseguiu, fez, não conseguiu, entendeu? E não desistiu, cara. E você hoje colheu o fruto que você plantou, tá? Tô muito feliz pela tua aprovação, entendeu? Satisfied pra caramba. E você voltando ao local da prova que você fez a prova e agora você tá voltando como um vencedor, dando também com a sua presença uma mensagem de esperança. Parabéns por tudo, cara. Sensacional, velho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.